Priscila Sena Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteira que eu sonhava não era assim Se estou com S de saudade Cheio de baladas na cidade Mas nenhuma delas tem um show que se dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Se estou com S de saudade Cheio de baladas na cidade Mas nenhuma delas tem um show que se dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Se estou com S de saudade Mas se deve tá jogado pra mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteira que eu sonhava não era assim Se estou com S de saudade Cheio de baladas na cidade Mas nenhuma delas tem um show que se dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Se estou com S de saudade Cheio de baladas na cidade Mas nenhuma delas tem um show que se dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Se estou com S de saudade Cheio de baladas na cidade Mas nenhuma delas tem um show que se dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Se estou com S de saudade Muito bom